Hoje, dia 29, sexta-feira, Vênus em aliança com Plutão. Vênus sextil Plutão. E de quebra, Vênus entra no síndice Sagitário. Hoje, dia 29, permanece até 23 de janeiro. Portanto, os highlights desse dia são Vênus, aliada a Plutão, e entrando em Sagitário de 29 de dezembro a 23 de janeiro. Vamos lá ao toque Vênus-Plutão. O que que isso aí está trazendo para esse último dia útil do ano? Então, no último dia útil da semana e do ano, sexta-feira, 29, Vênus nos últimos graus de escorpião, empoderada por seu regente Plutão, nos dá uma última chance de recuperarmos as finanças. Para fechar o ano no positivo ou no menos vermelho possível. Seja fechando um negócio, recebendo um dinheiro atrasado, rescalonando débitos ou desistindo de extravagâncias financeiras que enforcariam nosso orçamento. Temos muita chance de fecharmos o ano com uma saúde financeira. no amor, a coisa também vai muito bem. Temos uma oportunidade de recuperarmos um amor que se extraviou ou reacender a chama de uma história que esfriou. Ou melhor de tudo, ir buscar de volta alguém que você, que a gente, que nós, não reconhecemos o valor que tinha. Vênus escorpião, aliada a Plutão em Capricórnio, seu regente, essa dupla junta, nos faz desenterrar, descobrir o tesouro nem sempre aparente dos afetos verdadeiros verdadeiros. Desenterra esse tesouro. Dá sim para terminar o ano bem acompanhado, bem acompanhada. Ainda hoje, dia 29, sexta-feira, Vênus ingressa no signo Sagitário e permanece até 23 de janeiro. Vênus Sagitário, portanto, de 29 de dezembro a 23 de janeiro. O planeta do amor, Vênus, e dos negócios emerge das águas profundas de escorpião e se lança no tira distância e nos voos altos próprios no signo de Sagitário. Queremos negócios que prosperem, que deem um salto, que cresçam com uma margem mais ambiciosa. Estamos atrás de uma tacada, de um bom negócio, ou pelo menos de algo que gere alguma sobra. Por outro lado, cuidado com os gastos. Os preços estarão em alta porque é alta temporada em todo lugar. Não estamos muito obedientes e nem econômicos em relação a limites de gastos ou de prazeres, daquilo que nos traz satisfação, que realiza nossos desejos. Sagitário não é um signo de contenção. Podemos, portanto, ultrapassar nossa margem, nossos limites, nessas duas áreas. De gasto e daquilo que nos traz prazer e satisfação. O que é que vamos amar aqui com Vênus e Sagitário? Espaços abertos, horizontes descortinados, aventuras, sair da rotina, explorar lugares que ainda não fomos, não conhecemos. Viajar pra onde for, desde que nos leve para mais longe de onde eu estou. E no amor, o que seduz quando Vênus atravessa esse signo de fogo? Para onde ou no que Cupido está mirando as suas flechas? Vamos lá. O amor aqui, sobre Vênus e Sagitário, precisa ser combustível, estímulo que nos leve para mais longe, que nos faça crescer, evoluir, almejar, agigantar. Relacionamentos que nos mantêm apequenados, inibidos, acomodados, ou que não avançam, não saem do ponto onde se encontram, ou que não parecem ter perspectiva. Relacionamentos esses com os quais não podemos criar metas que não podem fazer parte, ou não fazem parte das nossas metas, sofrem muito com a passagem de Vênus e Sagitário. E correm o risco de se tornarem insatisfatórios, pequenos demais, para o tamanho do nosso coração e do nosso desejo. Cuidado aqui, para quem anda dando muito pouco no amor, ou recebendo de menos. Sob Vênus e Sagitário, um coração livre, voa mais alto e conquista coisas melhores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto